E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui pra mais um vídeo de fim do apocalipse. Vamos ver aqui como está a situação de Los Santos. Mano, cadê eu, velho? E o que aconteceu? Quantos anos você passou? Será que tem pessoas vivas? Vocês viram no início aí uma explosão. Como que eu estou vivo no hospital, velho? É. Caraca, será que eu estou debaixo da cama, mano? Vou olhar aqui. Nossa, eu estou debaixo da cama pelado, velho. Caraca, que loucura. Sai daí, Trevor. Caraca, quanto tempo se passou, velho. Olha isso, o tamanho da minha barba. Porque eu estou vivo. Quem está aqui, mano? Tenho arma? Nossa, eu não tenho nada, galera. Meu Deus. O que aconteceu, cara? Nossa, mano. Olha isso, cara. Caraca, galera. Acho que tem um corpo lá embaixo, mano. Mano, como eu consegui sobreviver, como eu estou nesse hospital, eu não sei, velho. Será que foi uma bomba... Infectosa? Uma bomba nuclear? A cidade está toda tomada de areia, velho. No hospital não tem ninguém. Caramba, está muito escuro, mano. Que cheiro, galera. Está insuportável. Olha. E aí? Ei. Ei, vocês. Me ajudem. O que está acontecendo? Ei. Tem algumas pessoas aqui. Ei, tudo bem? Ei. Tudo bem? O que aconteceu? 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 Levanta. Me atacou? O que é isso? Galera, quem são essas pessoas, velho? Olha isso. Estão parados. Eita. Caraca, eu estou machucado. Corre. Meu Deus do céu. O que aconteceu, velho? O que aconteceu, cara? Olha, tem um... Caraca, eu vou pegar essa roupa, mano. O cheiro está muito forte, galera. Vou pegar essa roupa. Muito bem, galera, ó. Pegamos a roupa dele. Essa roupa acho que vai me ajudar. Tem uma lanterna. Tem uma máscara de oxigênio. O cheiro está horrível, cara. Está insuportável. Não me parece que essas pessoas são zumbis. E parece uma infecção, tá ligado? São pessoas infectadas. Eu vou ficar com essa arma. Está muito perigoso aqui, mano. Aqui, aqui. Ei, ei. Nossa, são... São inimigos. Caramba. O carro está funcionando. Opa, pegamos as armas. Vamos lutear. São humanos. São humanos. Eram pessoas lúcidas. Agora tem uma metralhadora. Esse carro está funcionando, cara. Uou! Vamos lá naquele amarelinho, galera. Porque parece que... Caraca. Olha o estado da cidade, velho. Olha isso. Foi um atentado nuclear. Eu não sei como é que eu estou vivo, mano. Eu não faço ideia de como eu estou vivo. Esses carros aqui não vai dar certo para andar aqui, não, hein, mano. Olha o tamanho dessa pedra aqui, cara. Caraca. Olha o tamanho. Nossa! O que eu bati? Não passa. Meu carro já era, mano. Meu carro já foi. Será que aconteceu com a casa do Michael, mano? Ali, galera. É ali que a gente tem que ir. Mano, que louco isso aqui, cara. Aqui tem menos pessoas. Inspecados. Algumas... Ali, ali a fumaça. Ali a fumaça. Ih, zona de guerra. Zona hostil. Zona hostil. Eita! Caraca, os caras furaram o meu pneu. Caraca. Cadê aí, Trevor? Meu Deus, o poderio de fogo dos caras. Cadê eles? Cadê os caras, mano? Ali, ali, ali. Eu vi um, eu vi um. Opa, está vindo outro. Deve ter coisa boa. Deve ter coisa boa. Cadê o outro? Morre. Está bugado, velho. Deve ter alguma coisa na frente. Aí, galera. Tinha... Tinha um negócio na frente protegendo o cara, velho. Nossa, pegando umas armas boas aqui, velho. Pegando muita arma boa aqui, velho. Isso aqui. Nossa! Que? Olha o que tinha. Uma K. Um lança-foguete, mano. Caraca. Aí, eu opi demais, mano. Bom, agora a gente tem um lança-foguete para invadir bases. Esse carro aqui, mano. Deve estar bom, mas ele... Será que eu consigo desvirar ele? O meu, os caras destruíram, cara. Droga. Meu carro, eles destruíram. Deram tiro no pneu. Aí, ó. Como é que eu vou embora agora? Estouraram o meu pneu. Esse bando de salafrário. Pô, como vocês podem ver, tem algumas coisas que estão meio bugadinhas. Mas de boa. Será que aquele carro está funcionando? Vamos ver aquele ali que está funcionando. Caraca. Olha isso aqui, maluco. Será que essa metralhadora funciona? Olha o carro dos caras, mano. É louco. Vou pegar. Bom. Vamos sair desse buraco. Está funcionando? Está, mano. Nossa, tem uma serra embaixo. Vai dar para serrar os zumbis. Os zumbis não. Os errantes. Os infectados. Bora. Vamos sair da areia. Vamos vir para a areia. Bom, galera. Olha o carro que a gente tem agora, mano. Que louco, velho. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou tentar encontrar mais um drop desse. Porque eu estou achando comida, galera. Nossa, mano. Dos santos completamente devastada, cara. Está difícil andar nessa areia aqui, velho. Arrancou uma lata do... Olha isso. Olha, cara. Estamos bem. Estamos bem, hein. Olha o carro que os caras têm. Eita. Dá pulo também, velho. Muito louco. Muito louco. Meu Deus. Eu não estou nem reconhecendo os locais aqui, velho. Estou nem reconhecendo. Ih, não vai passar. Nossa, mano. E agora? Aqui passa. Ah, não vai passar aqui, velho. Vamos tentar outro lugar. Será que aqui passa? Aqui. Não dava passar também, velho. Galera, eu não sei o que aconteceu. Aquela bomba... Pode ter sido... Pelo que parece, foi uma bomba... Nuclear. Que causou... Que causou... Esse apocalipse em Los Santos. A cidade inteira está assim, cara. Só falta eu não conseguir passar aqui também. Agora passa. Vai, vai. Nossa, mano. Não passa, velho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Não passa, mano. Eu estou preso. Bom, conseguimos sair de lá. E a única coisa que eu vejo... É... Destruição, mano. Olha essa ponte aqui. Aquela ponte do jogo. Destruição e deserto, mano. Aqui você não vê... Olha lá Los Santos, mano. Que louco. Vamos subir ali. É, malandro. Foi o fim de Los Santos mesmo. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Beleza? Se vocês quiserem que eu dou continuidade aí. Faça uma mini-sériezinha. Tentando encontrar os responsáveis dessa destruição. Olha lá a cidade lá. O Maze Bank. Os prédios. É... Está aparecendo o Mad Max, mas... A diferença é que o Mad Max só tem... Louco. E aqui tem uns... Um... Louco também, mano. Uns infectados, mano. Olha lá a cidade. Bom. É isso aí. Se gostou, Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.